E curtir na discoteca é a nova sensação Eu e meu prontinho, corpo livre no salão A gente dança e dança e depois vai namorar Mas logo me arrepio e começo a gritar Aperta, aperta, aperta euzinho Aperta, aperta, aperta euzinho Aperta, mas não pode machucar Esse som me enlouquece E teu corpo é o que me aquece Não consigo me controlar Você chega perto e eu começo a gritar Aperta, aperta, aperta euzinho Aperta, aperta, aperta euzinho Aperta, mas não pode machucar Todo sapato me embalo E meu sangue se esquentar A moçada se admira e pergunta Repeguenta Aperta, aperta, aperta euzinho Aperta, aperta, aperta euzinho Aperta, mas não pode machucar Aperta, aperta, aperta euzinho 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 Ah, 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 ah